Cássia, tudo bom Cássia? Sinto dor de cabeça e assim que espirro dá uma sensação muito estranha que sai das costas e vai pelos braços em direção às mãos, nos dois ao mesmo tempo e visão embaralhada, usei espioto ontem, é reação alérgica? Olha, pode ser o próprio processo do espirro, ele pode levar a uma diminuição do fluxo sanguíneo para determinadas regiões e isso pode dar essas sensações, sensação de visão turva, a própria sensação de dor, quando você espirra você acaba tendo então talvez uma contratura muscular aqui na musculatura cervical, então dá uma dor também nos braços, pode ser o ato de espirrar que esteja causando isso em você, entendeu? É importante a gente ver isso, às vezes a pressão cai também ou aumenta e isso leva a algum tipo de distúrbio na propagação do sangue em determinadas regiões do nosso corpo. Dizer que a reação alérgica é difícil dizer, não acredito. A reação alérgica daria reações, placas avermelhadas no corpo, queda da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, daria tosse, tosse com falta de ar, daria diarreia, náusea, vômitos, né? As chamadas reações anafiláticas. É importante você procurar o médico, a gente coloca à disposição da telemedicina 21 99374 2042, conversa com o seu médico, né? A gente pode ser um dos médicos do Brasil sem alérgica ou aquele médico que lhe acompanha já há bastante tempo, para que a gente entenda melhor o que esteja acontecendo e, a partir dali, medir sua pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria, ao escutar seu pulmão, ver quais seriam os ruídos adventícios que tem ali dentro, se você tem um ronco, um sibilo expiratório, se você tem, de alguma forma, algum sinal ou sintoma que nos elucide melhor esse diagnóstico, tá bom, Cassio? Um abraço para você, obrigado! Obrigado!